Mas, lógico, como você disse, o Brasil poderia estar numa situação bem diferente se nós tivéssemos um presidente da República, que não obstante sermos oposição, mas que trouxesse para si o sentimento de liderança e se despisse de quaisquer, digamos assim, vaidades ou sentimentos de incentivo ao ódio e pudesse sentar com a oposição e dialogar. Isso foi feito agora, recentemente, com o presidente da Argentina, que fez uma ação junto ao prefeito de Buenos Aires, que é seu principal opositor. Aqui não. Lamentavelmente, o presidente não tem tido essa postura. Por isso que líderes, efetivamente, podem surgir num momento como esse, pela sua experiência, pela sua capacidade, pela sua competência e construir um caminho diferente para o Brasil, mesmo na oposição. E o Ciro, a gente tem uma felicidade muito grande de ter sido um desses comandantes e uma pessoa que hoje, sem dúvida nenhuma, materializa tudo o que eu, particularmente, o PDT, tenho certeza que você, várias pessoas que compreendem o Brasil a partir de uma visão que o Ciro tem, uma visão bem diferente. Então, meu irmão Ciro, meu querido amigo de décadas, queria que você dissesse aí como é que você está vendo essa grande tragédia que o Brasil vai passando, como o Randolfe bem disse, mais de 72 mil irmãos e irmãs nossas que vieram a óbito, famílias enlutadas, quase 2 milhões de brasileiros contaminados, isso fora a subnotificação. Então, como é que você encara, nesse momento, você como grande liderança do nosso país? O André, muito obrigado a você pela oportunidade e pelo privilégio de repartir esse prozeando, que é um papo que a gente gosta de estar fazendo aí junto com o nosso povo, no meio da rua, caminhando pelo Brasil, mas nós temos a obrigação de proteger vidas e estamos dando o exemplo que podemos dar, embora muito inquietos, cada um de nós que somos muito ativos, muito militantes, estamos aqui usando o caminho que nos é possível na internet. Eu fico muito feliz, o André é um quadro absolutamente extraordinário, quando ele diz que muito garoto, 27 anos, é porque eu já conheci o talento dele, veio ser o vice-secretário, preparando-se para ser aquilo que já foi ministro, com certeza será outro, nos lidera na oposição. E esse belo talento que Pernambuco e o Amapá nos trouxeram à vida brasileira, que é o amigo, irmão querido, Randolfe Rodrigues, que tem essa coisa muito rara no homem de Estado, que agarra a militância, a voz muito ativa, muito brilhante, mas ao mesmo tempo uma densidade acadêmica, uma capacidade teórica, de inteligência, que faz dele naturalmente um líder para todo mundo ouvir no Senado da República. E olha que a tarefa de vocês dois não é fácil, e é com isso que eu queria, fazendo essa saudação, começar o meu depoimento. Quer dizer, no Brasil, a derrota de 2018 não foi só uma derrota do campo democrático, popular, nacional, para uma figura, para ficar aqui num termo moderado, uma figura exótica, estranha, para a maioria do povo brasileiro, que foi empacotada por muita mentira, muito dinheiro estrangeiro, muita manipulação, em cima da zanga do nosso povo, com a crise econômica terrível que se abateu sobre o Brasil, e com a notícia generalizada de corrupção. Enfim, aconteceu, mas ao acontecer de o presidente da República com as características do Bolsonaro, nós também tivemos a consequência disso no parlamento. Isso é uma coisa que nós precisamos, com muita humildade, todo dia dizer para o nosso povo. A nossa força hoje está relativizada, na Câmara Federal, a 130 deputados em 513. Portanto, a tarefa do André não é simples. No Senado é um pouco menos grave, porque no Senado as coisas não são tão preto ou branco, os senadores são mais compenetrados, assim, das nuances dos casos. Não é que a Câmara não seja, mas 513 é um lugar muito difícil. Eu mesmo já tive a honra de ser deputado federal e pude ver por dentro. Então, é preciso que a gente diga para o nosso povo que a nossa força é uma força que tem que ser todo dia multiplicada, porque se for basicamente contar número, nós vamos perder de 3 a 1 todo o campeonato, o campeonato inteiro. No Senado, talvez a gente perca de 2 a 1, mas tende a ser 3 a 1 também. E, ainda assim, nós temos conseguido fazer duas coisas muito importantes que, no futuro, todo mundo dará o devido valor. Primeiro, contei o Bolsonaro dentro das regras do jogo da democracia. Ele agora está piando fino, botou o rabinho entre as pernas, levou uma enquadrada geral do Supremo Tribunal Federal, o próprio Congresso Nacional, a CPI mista das fake news. Chegando perto, o Ministério Público do Rio pegou aí o Queiroz, etc., foi prender o Queiroz, aquele valentão que todo dia tinha uma agressão, todo dia tinha uma provocação. Botou o rabinho entre as pernas, está falando fino e isso é um sinal de que o pulso golpista dele nós estamos conseguindo conter. Ou seja, a república, pelas suas instituições, e eu espero que isso não seja nenhum acordão por trás dos panos que encheria a nação brasileira de vergonha. Algumas coisas me incomodam muito. Contra a ordem do Supremo Tribunal Federal, uma Câmara do Tribunal de Justiça do Rio diz que o Flávio Bolsonaro tem fórum privilegiado. Isto é uma vergonha ilegal. Eu espero que logo mais se corrija. Dar a prisão domiciliar para o Queiroz até pode se entender, enfim, tem idade, etc., etc., embora não se dê nas mesmas condições para os outros. Mas para a mulher do Queiroz, uma foragida da justiça, você dar a ela o privilégio de uma prisão domiciliar, para mim, é uma decisão absolutamente vergonhosa que o presidente do Superior Tribunal de Justiça deu. data máxima vene, com todo respeito, mas eu sou professor de direito, não há como se dizer senão vergonhosa a decisão que permite a mulher do Queiroz, que era foragida da justiça, ter uma prisão domiciliar sendo evadida da justiça. Isso daí, de fato, não contribui para que a sociedade brasileira respeite a lei, respeite o judiciário. E as outras coisas, né? Aquele monte de bagrinho preso e depois tudo meio que falou. Eu espero, volto a dizer, que o Bolsonaro tenha botado o rabinho entre as pernas porque aprendeu que aqui nesse país ele não vai fazer golpe de Estado e essa é a primeira tarefa da oposição, obrigar o Bolsonaro a jogar dentro das regras do jogo da democracia. A segunda grande tarefa, acho que vocês, falando a dois amigos queridos, mas vossas excelências, os parlamentares da oposição, têm cumprido também de forma absolutamente extraordinária, e nisso por conta de prestígio e de capacidade de dialogar com forças da própria situação. Entre eles, o Alcolumbre, presidente do Senado, que eu sei que o Randolfe tem um diálogo bastante respeitoso com ele, e ele respeita muito o Randolfe, e o nosso Rodrigo Maia, que também respeita muito o André Figueiredo e o PDT, e respeita muito nós. Mas qual é essa outra grande missão? É conter danos. Então, conter danos significa o seguinte, nós perdemos a eleição de 3 a 1, se for por A, quantos deputados são da situação e quantos são da oposição? Dá 513 menos 130, então é 3 a 1. No Senado dá mais ou menos 2 a 1, mas nós estamos conseguindo. Na medida em que o Bolsonaro queria botar só 200 reais por dois meses, nós conseguimos, já prorrogando, graças à pressão, barulho, agitação e a capacidade de conter danos que a oposição, pela qualidade política da sua militância, tem conseguido. Então são 600 reais, não é nada, não é nada, mas com isso o nosso povo está conseguindo comer, não é, no mínimo razoavelmente, não é, enquanto atravessa aí a pior crise econômica da história. E a grande questão agora são essas duas faces que os dois já ponderaram, e que cabe a mim só repetir, porque essa é a gravíssima tarefa da oposição brasileira nesse instante. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nessa live, quando a gente fala que 72.151 pessoas já morreram, nós estamos falando de um país que podia ter muito menos do que isso. Aí você pode dizer, ah, o Bolsonaro é culpado do vírus? Não, claro que não. Nós cultivamos a honestidade, a decência, e nós não iríamos culpar jamais o Bolsonaro pelo vírus. Mas a forma com que ele enfrentou o vírus é que explica esse número. Quer ver? Eu lhe mostro. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e morreu menos gente do que o Ceará. Morreu a metade do que morreu em São Paulo. Morreu a metade do que morreu no Rio de Janeiro. 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Tá bom, você vai dizer, não, mas a China está muito rica, tem muito dinheiro, tá bom. Então vamos passar aqui para a América do Sul, que aí não tem desculpa. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, e se você pegar o clima, é o mesmo, mais quente no rumo de cima, mais frio para o rumo de baixo nesse período agora, a renda é precária, a população é mestiça, igualzinho. Nós somos igualzinho, igualzinho, igualzinho. Tem aí uma grande espinha dorsal que é os Andes no meio, mas o resto é tudo muito parecido. Pois bem, das pequenas Guianas, em Suriname, passando por Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, até chegar cá embaixo, Argentina, Uruguai e Paraguai, eles têm 30 mil mortos. A mesma renda, o mesmo território, o mesmo clima e mais pobres do que nós. E tem menos da metade dos mortos do Brasil. Qual é a diferença? É que eles fizeram o isolamento social, todo mundo pegou junto. Aqui o Bolsonaro atirou contraditoriamente, desorientou muita gente. Tanto que já tem estudos mostrando que os lugares onde ele foi mais votado, que são as pessoas de boa fé que acreditam mais nele, as estatísticas de morte foram maiores. O mal que faz um irresponsável que trabalha contra a ciência. E se alguém ainda duvidar, francamente, o Bolsonaro ocupa o Ministério da Saúde três vezes no meio de uma pandemia e para no ministro, que é um general paraquedista que nunca teve nenhuma vivência com saúde pública e esse, por sua vez, ocupou os 23 cargos técnicos do Ministério da Saúde que a gente demora 20, 30 anos para preparar um grande cérebro capaz de conhecer as mães do SUS, as coisas todas, com militares, nenhum deles com qualquer experiência. Isso é um deboche e fica como um charlatão propondo remédio que não presta para nada, que foi banido da ciência do Brasil inteiro. Isso daí, meu irmão, a gente tem, vocês dois que estão nos liderando, mas eu estou falando para quem está nos ouvindo aí. Isso é um papel nosso, porque hoje o Imperial College de Londres, que está vendo que o Brasil virou o epicentro da pandemia no mundo, em números diários, tanto de infectados quanto de mortes, sabe qual é a simulação, Randolph? A simulação é que vão morrer 180 mil brasileiros. Ou seja, se a gente não espernear, se a gente espernear, se a oposição conseguisse o milagre, a nossa imprensa está sumindo com o assunto. A manchete de 72 mil mortos caiu lá para o quinto lugar do tamanho nos jornais, menor, muito menor do que a manchete de quando morreram mil pessoas. Parece assim que é uma novela e que não são vidas. São vidas. Que pode ser da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, da nossa irmã, do nosso marido, da nossa esposa. Pois bem, nós ainda podemos salvar 110 mil brasileiros. Deixa eu gritar aqui, pelo coração de vocês. Não é possível. Aí fazer o quê? Testar. O Brasil segue sendo o país que menos testa, portanto a gente não está vendo o caminho do bicho. Fazer o isolamento social radical, fazer com que nós tenhamos um leito de retaguarda, fazer com que nós tenhamos os hospitais de campanha funcionando, fazer com que o interior tenha respirador, que agora o bicho está indo para o interior e as pessoas estão indo se infectar sem respiradores e sem leitos de UTI. Você tem que ter um projeto para transferir leitos ociosos. A Fortaleza, por exemplo, comemoramos, graças ao trabalho do conjunto do Roberto Claudio com o Camilo Santana, primeiras 24 horas, sem nenhuma morte. Portanto, as estruturas que foram rapidamente construídas aqui podem e devem ser, com a ajuda do governo federal, redistribuídas para o interior, mas isso impõe uma política de pessoal, de capacitação, de treinamento, de remuneração. Isso é o primeiro aspecto dessa crise, que é a grande tarefa nossa, não deixar a grande mídia transformar isso numa novela que já vimos. Não é possível. 72.151 seres humanos morreram. 72.151. E pode chegar a 180 mil se a gente não mudar esse rumo estratégico que o Bolsonaro impôs ao nosso país.